Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Saudações cordiais e carinhosas a você meu irmão A você minha irmã que acompanha esse momento comigo de bênção da noite Que as bênçãos do céu se recaiam sobre a sua vida Isso que eu peço a Deus junto com tantas pessoas que também rezam com você e comigo nesse momento Como é importante nossa comunhão é ela que move a mão do Senhor E que faz bênçãos e graças descerem sobre nós do céu Bem-vindo, bem-vinda Eu quero agradecer você, querido, querida, que já se inscreveu em nosso canal Muito obrigado mesmo, viu? E se você ainda não fez, não se inscreveu ainda, faça isso nesse instante Faça isso agora, por favor, tá? E se não curtiu ainda, curta esse vídeo desde agora, não se esqueça Não faz agora, depois esquece, né? Faz agora, curta aí nesse instante, por favor, tá? Deixe depois seus comentários, compartilhe com outras pessoas também depois Assim que terminarmos Mas curta aí e se não se inscreveu, se inscreva É muito importante essa comunhão nossa Muito obrigado de coração E eu quero convidar você, olha, desde agora, tá? Domingo, próximo domingo agora, depois de amanhã Nós vamos estar juntos ali na Catedral de Santana Às 11 horas da manhã, presencialmente Rezando a Santíssima Eucaristia Tá bom? Então, 11 horas da manhã, na Catedral de Santana Rezaremos juntos a Eucaristia Você vai poder acompanhar a partir do meio-dia na Rede Vida Lá na Catedral de Santana, às 11 horas, nós estaremos juntos, tá? Também vai ser transmitido pelo Vida Plena Pelo Facebook, meu Instagram E também pela Igreja na Mídia Que, inclusive, é quem está cedendo o sinal pra nós Muito obrigado a esse canal de comunicação do Evangelho Igreja na Mídia Que é ali mesmo, da diocese Da nossa diocese de Mogi das Cruzes Quero rezar contigo hoje O Salmo 23, um Salmo de esperança Um Salmo de confissão Quando nós reconhecemos que o Senhor é pastor De nossas vidas Vamos rezar com muita fé O Senhor é o meu pastor O Senhor, nada me faltará Ele me faz descansar em pastos verdes E me leva a águas tranquilas O Senhor renova as minhas forças E me guia por caminhos certos Como Ele mesmo prometeu Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte Não terei medo de nada Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo Tu me proteges e me diriges Preparas um banquete para mim Onde os meus inimigos me podem ver Tu me recebes como convidado de honra E enches o meu copo até derramar Certamente a Tua bondade e o Teu amor Ficarão comigo enquanto eu viver E na Tua casa, ó Senhor Morarei todos os dias da minha vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Que a bondade e o amor do Senhor estejam sempre conosco E que um dia possamos habitar a Sua casa Vamos iniciar com fé Nesse dia 25 Nessa sexta-feira, 25 de agosto A nossa bênção da noite Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos Vossos fiéis E acendei neles o fogo do Vosso amor Enviai o Vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazem que apreciemos retamente Todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de Sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém E é na alegria de estarmos sempre com o Senhor Que nós ouvimos agora A meditação A proclamação e meditação da Sua Palavra no Evangelho de hoje O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São Mateus Glória a vós Senhor Mateus capítulo 22 Versículos de 34 a 40 Os fariseus se reuniram Quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca E um deles, que era mestre da lei Querendo conseguir alguma prova contra Jesus Jesus perguntou Mestre, qual é o importante mandamento e o maior deles na lei? Jesus respondeu Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração e com toda a alma e com toda a mente Este é o maior mandamento e o mais importante E o segundo mais importante é parecido com o primeiro Ame os outros como você ama a você mesmo Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Senhor oriente nossa vida Para oferecermos o melhor de nós Da nossa experiência com o Senhor Ame o Senhor, seu Deus, com toda a sua alma Com toda a sua mente Com todo o seu coração Para que isso exista, aconteça e seja uma verdade É preciso ter um coração que ama Que é capaz de amar com sinceridade Se nós formos falsos no amor Do cotidiano de nossa vida Nós também seremos falsos Em nosso amor com Deus Por isso Podemos dizer que esse evangelho Nos diz que nós não podemos dar aquilo que nós não temos Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos Meu irmão, minha irmã Amar a Deus acima de tudo E amar o nosso próximo Como nós nos amamos Essa é a senha É a chave Para que nós entendamos toda a lei E todos os profetas Nós somos chamados para isso Amar a Deus sobre tudo e sobre todos E ao próximo como nos amamos Essa é a nossa vocação A lei e os profetas Estão contidos aqui na palavra do Senhor E nós sabemos disso Uma palavra que foi feita Para direcionar a sua vida A minha vida Para dar rumo Para aquilo que nós somos Para a felicidade E uma felicidade que tem significado Somente no amor de Deus Nesse amor que nos é proposto Que é muito diferente do sentido Que nós muitas vezes aprendemos De amar nesse mundo Muito diferente do amor do mundo De muitas maneiras Meu querido, minha querida Nós, homens, mulheres Seres humanos Nós temos vivido o amor Nos nossos relacionamentos humanos cotidianos E aí nós vemos Nós vemos as juras De amor As promessas Que muitas vezes São esquecidas No dia de amanhã Hoje eu amo Amanhã eu não amo Para que o amor de Deus Tenha realmente Seja considerado Para esse amor que nós temos A Deus Ele seja válido Nós precisamos Que ele se manifeste Por meio daquele amor Também que nós vivemos No mundo Nas relações Com os nossos irmãos Com as pessoas Que estão conosco Na nossa casa No nosso trabalho Onde quer que estejamos E o Senhor Jesus Vai nos recomendar Nesse evangelho A amar a Deus Com todo o coração Com toda a nossa alma Com todo o nosso entendimento Nossa mente Para que Para que seja algo encarnado Algo enraizado na minha vida O amor deve ser algo enraizado Na minha vida Na minha história No meu caráter E não somente uma fachada De aparências De palavras bonitas De juras Que nós fazemos uns aos outros O coração é o centro Da nossa Do nosso ser interior Na alma Na alma Estão nossos sentimentos As emoções Na mente Está a nossa percepção Intelectual Que nós chamamos Cognitiva Nossa capacidade De entender as coisas Inclusive de dizer Isso é bom Isso é ruim Isso está certo Está errado Por isso Meu querido O amor Ele supõe Essa completude Essa interesa Tanto de pensamentos De palavras Como também De atitudes Em nossa vida Mas tudo deve partir Do amor de Deus Tudo deve partir Da sinceridade Que o amor de Deus Propõe É essa fonte Que alimenta A nossa vida E que faz realmente A nossa capacidade De amar Ser sincera Inteira Verdadeira Nós precisamos Amar primeiro Deus E depois o nosso irmão O nosso próximo Na mesma medida Que nós nos amamos Olha o ensinamento Amar a Deus Sobre tudo E sobre todos E o nosso próximo Como eu Me amo Por isso Se a gente Partir dessa ideia Nós vamos entender Que nós Só podemos Amar as pessoas Se nós também Tivermos amor A nós mesmos Pensa bem nisso Que o Padre Está te falando Eu só vou amar Se eu Me amar Nós nunca vamos Poder dar Aquilo que nós Não temos Eu não posso Dar o que eu não tenho O amor de Deus Meu querido Ele é gratuito Ele está aí A nossa disposição Mas se nós Quisermos Ser felizes Se nós queremos Ter uma vida Feliz Uma vida Grandiosa Se nós queremos Ter uma vida De paz De harmonia Nós precisamos Deixar que o amor Seja A regra central Da nossa vida Eu preciso Me amar Eu preciso Me cuidar Eu preciso Tomar cuidado Do meu ser Eu preciso Demonstrar também Meu amor Total Ao meu Deus De coração De alma De entendimento Eu preciso Ter essa certeza Dentro de mim Deus me ama Eu sou amado Por Ele Independente Do que eu sou Do que eu tenho Do que eu Tenha feito Ou não tenha feito O Senhor me ama Ele não ama Às vezes Os meus feitos E eu preciso Reconhecer Que eu sou importante Para Deus Cuidando de mim Do meu interior Do meu ser Desse corpo Humano Que é Templo De Deus Eu vou Então Saber Qual a medida Do meu amor Com os meus Irmãos Portanto Pessoas Que odeiam Simplesmente Pessoas Que falam Mal Pessoas Que Exalam Desconfianças E palavras Maldosas Pessoas Que ficam Sempre querendo Degradar Pessoas Que desconfiam Demais Das pessoas 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 Que não Acreditam Nas outras Pessoas Que tem Uma tendência Para acreditar No que ouviu Falar Pessoas Que tem Uma tendência Para ver O pior Dos outros Essas pessoas Elas não Se amam Elas não Se querem Bem Elas não Se reconhecem Amadas Por Deus E elas Dificilmente Vão poder Amar Por isso Exalam Tanta Tanto Fel Tantas Coisas Ruins Quando você Olha para uma Pessoa Muito pessimista Quando você Olha para uma Pessoa Que só Vê o lado Ruim Das coisas E das Pessoas Quando você Olha uma Pessoa Que não é Capaz De olhar Com um Bom Olhar O outro Você pode Saber que Ali dentro Está cheio De podridão Está cheio De problemas De desequilíbrios É uma Pessoa Mal Amada Você já Ouviu Esse termo Gente mal Amada Mal Resolvida A gente Até fala Assim Pessoas Mal Resolvidas E que No momento Em que Puderem Elas vão Exalar Fel Elas vão Exalar Uma fumaça Mal Cheirosa Elas vão Exalar O pior Que elas Têm No coração Porque É daqui De dentro Que está A fonte De todos Os nossos Sentimentos Se eu tenho Um coração Amargo Se eu tenho Um coração Que olha As pessoas Sempre De uma maneira Negativa Se o meu coração Não é bom Como que eu vou Poder falar Coisas boas Como que eu vou Poder expressar Coisas boas Como que eu vou Poder mostrar Respeito Aos outros Como que eu vou Poder dizer De esperança Se eu não Alimento esperança Dentro de mim Por isso eu vejo Muitas vezes Gente que gosta De ficar Escrevendo Tem gente Que é corajosa Até para ficar Maltratando as pessoas Aí nos comentários Não aqui Porque aqui Não tem esse tipo De gente Que está acompanhando Mas Veja nesses Jornais Veja nesses Nessas Twitters Aí Desses pessoal Que a gente vê Aí nas redes sociais Gente que exala Fel Eu lembro De um jornalista Que tinha falado Comigo um dia desse Ele falou assim Padre Olha Tem gente Que O senhor nem se preocupe Com os comentários dele Quando o senhor fez O pronunciamento Que o senhor fez Não preocupa Viu Nesse jornal aqui Só tem haters O que é haters Meu irmão Odiadores E eu falei Cara Como é que você tem Um jornal desse Onde você só tem Público desequilibrado De gente mal amada De gente mal Mal Com uma Má vontade Para a vida Que só olha as pessoas Sob o ângulo Do pior Daquilo que nunca Pode ser melhor Ele é assim Que é a vida Assim que é o mundo E você sabe Que isso Meu querido Minha querida Isso me calou Olha só Escuta o padre Ele falou isso Para mim Eu falei Fulano Como que você É dono de um jornal Onde as coisas As pessoas Que comentam Jornal digital Onde as pessoas Comentam só coisas ruins Se falar assim Olha o gatinho Subiu na parede Esse gato Não sei o que Vai reclamar do gato Ah o gatinho Está em cima do buré Está aí Não sabe para que lado Que vai Só vê o lado ruim Se você pegar lá O dia que eu fiz O pronunciamento Foi colocado Nesse jornal E conheço A pessoa Que é dona dele Eu sempre mexi Com mídia Com comunicação Conheço De quase todos Os jornais Conheço Uma pancada De gente E aí Veio esse comentário Eu falei Engraçado Que o seu jornal Só fala mal E aí Eu fui observar Fulano Todas as matérias Quando você vai tratar De política De religião Pior de religião Pode ser qualquer um Se você falar Está acontecendo isso O seu público É um público De gente mal amada De gente Que tem um coração Cheio de coisas ruins Que exala Ali Nas teclinhas Coisas ruins O tempo todo Ele falou Mas é assim Que é o mundo E eu não consegui Dizer mais nada Ele me calou Porque ele falou Uma verdade Que eu Ainda não tinha Imaginado Não tinha pensado Naquilo ali Isso é o mundo O mundo é assim Meu irmão O mundo é assim Minha irmã Nós não podemos Esperar Num mundo Onde as pessoas Não tem temor De Deus Amor a Deus Que a hora Que sai alguma coisa Ninguém acredita Que a pessoa Seja boa Seja inocente Que ela tenha sido Injustiçada Que aquela pessoa Tenha passado Por um Um túnel De maldades Mas que depois A luz veio E tudo foi A luz se mostrou E ela foi mais forte Que as trevas Não O que é isso Ela é culpada Mesmo Ele fez isso Ele fez aquilo Olha meu irmão E minha irmã Tudo isso Precisa nos ensinar Graças a Deus Você não é Uma pessoa Mal amada Assim Você não tem Esse coração De trevas Você não tem Essa maldade Dentro do seu coração Que é fruto Da falta De equilíbrio Interior O Senhor Vem nos chamar A propensão Do melhor De nós E eu nunca Vou fazer Nunca vou falar Nunca vou prejudicar Aquela pessoa Como eu não gostaria De que ninguém falasse E me prejudicasse Porque tanto eu amo E temo o meu Senhor Como eu tenho amor próprio E vou respeitar o outro Porque ele merece respeito Assim como eu gostaria De ser Respeitado Mas o mundo é assim Aí fica o grilinho Pô, 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 pô Porque é verdade Vamos portanto nós Que queremos ser melhores Sempre mais Nos unirmos em fé Em oração Inclusive Pela conversão Dos haters Dos pecadores Daqueles que Odeiam a todos E o mundo E porque Exatamente Não se amam Que o Senhor Nos dê graça Paz Luz Para que nós Continuemos sempre Na estrada certa E nos convertamos Quando nos Desequilibrarmos E quando nos Mostramos pessoas Que não estão Segundo O Evangelho De nosso Senhor Amém Que assim seja E vamos rezar Com muita fé A oração Que o próprio Cristo nos Ensinou Pai nosso Pai nosso Que estáis Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como nos Céus O pão Nosso De cada dia Nos dai Hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos Tem ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo Do Senhor Anunciou A Maria E ela Concebeu Do Espírito Santo Eis aqui A serva Do Senhor Faça-se Em mim Segundo A vossa Palavra E o verbo Se fez Carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Com fé Com humildade No coração Vamos pedir a bênção Para a nossa água Que agora apresentamos Diante do Senhor Apresente-a Se você não a tem Por acaso Reze conosco Reforce A nossa oração Também A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez os céus E a terra Senhor nosso Deus Sois bendito Louvado Vós que sois O Deus Onipotente Que nos abençoastes E renovastes Em Cristo Água viva Da nossa salvação Concedei que Protegidos Com aspersão Ou uso Desta água Agora apresentada Diante de vós Sintamos a vida Nova da graça Senhor Deus Criador De todas as coisas Que pela água E pelo Espírito Santo Destes forma E beleza Ao ser humano É o universo Abençoa Abençoai E purificai A vossa igreja Cristo Que do vosso lado Aberto Na cruz Fizestes Brotar Os sacramentos Da salvação Abençoai E purificai A vossa igreja Espírito Santo Que do seio Batismal Da igreja Nos fizestes Renascer Como novas Criaturas Abençoai E purificai A vossa igreja Senhor Deus Todo poderoso Fonte Origem Da vida Abençoai Esta água Que vamos utilizar Confiantes Para implorar O perdão Dos nossos pecados E alcançar A proteção Da vossa graça Contra Toda doença E cilada Inimiga Concedei Pai do céu Deus de misericórdia Que jorrem Sempre para nós As águas Da salvação Para que possamos Nos aproximar De vós Com o coração Cada vez mais puro Evitando os perigos Do corpo E da alma Que aqueles Que desta água Tomarem Por ela Forem aspergidos E os ambientes Onde ela tocar Recebam as graças Necessárias E bênçãos Do céu Isso vos pedimos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos beber A nossa água Abençoada Faça a sua prece Espontaneamente Ainda a sua prece E ainda rezamos Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Muito obrigado Por essa comunhão comigo Nessa benção da noite de hoje Vamos pedir a benção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe Desça sobre você, sua família Todos os seus A alegria, a paz, a saúde E a benção de Deus misericordioso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja Deus sempre mais Em nossos caminhos Em nossa vida Obrigado a você que está comigo Nessa oração Obrigado a você que vai compartilhar também Esse vídeo com outras pessoas E faça isso mesmo E obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal E se você ainda não fez Faça agora Inscreva-se aí Convide outras pessoas também Para se inscreverem Se você tiver dificuldade Para se inscrever Peça ajuda De alguém Peça uma ajuda aí E você pode se inscrever E receber as notificações Do nosso canal Em todos os momentos de oração Portanto, pega o sininho lá também Bate no sininho aí E coloque para todos E você vai receber Todas as notificações Das orações de nosso canal E compartilhe mesmo Viu? Com outras pessoas aí No WhatsApp Da família Dos amigos, tá? Eu quero agradecer muito A sua presença conosco E dizer que daqui a pouquinho Às 20 horas Vamos rezar Também o Terço Mariano Esteja comigo Em oração Meu irmão Minha irmã Fique em paz Benção, saúde e graça Na sua vida Que o Senhor sempre Te acompanhe Muito obrigado Perse igon